Ai, preguiça! Ai, preguiça! Ai, preguiça! Aqui é a firma, papai! Então vamos pra mais um vídeo e... Não tem com a vinheta não, mano, é... Galera, cá estamos aqui com mais um vídeo de react pra vocês e o negócio, mano, já começa com essa fofura na tela aí, que é James. Hoje, já vou falar pra vocês que o James tá boizão, mano. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a foto que minha mãe manda. Ele aí e James aqui hoje em dia, mano. Olha o tamanho dessa fuça, mano. Ele é muito gostoso, mano. Ele é muito gostoso. Mas já faz o seguinte... Caraca, eu ficava vivo, Spock. Já estamos aqui com mais um vídeo, então já faz o seguinte, deixa que ele gostei, se inscreve no canal e vamos lá, papai, pra mais um vídeo. Nossa. Ó o Jabota! Olha os meninos! Olha eu! Galera, essa foi a primeira apresentação em teatro que eu fiz, mano. Foi a primeira vez. Galera, o Jabota tá aqui. Mano, olha o Jabota e o Cris, mano. Dois caras de neném, mano. É uma missão, né, Jabota? Pessoal, o que vai acontecer hoje, mano? Hoje, a leite da câmera vai ficar suja. Por que vai ficar suja? Porque tá muito suja, você não tá entendendo. Não tá, não. Não? Não, tá tranquilo. Sério, não? Tá favorável. Olha o louco, galera. Só porque eu falei que tá tranquilo, de foco. Jabota, deu a cal. Mostra o cabelão, mano. Ó. Mostra o cabelo. Nossa, solta o cabelo do Jabota, mano. E hoje você vai ficar como, Jabuti? Careca, galera. Estilo Ronaldinho, faz a dança do Tranquilo, tá favorável. Vai. Ó, 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 ó. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Mano, eu já boto... A gente era muito viciado pra escutar essa música. Você vai ser empreguete do AP. Ô louco, mano, ó. O cara tá me contratando aí, ó. Olha quem vai ser aqui, ó. Cris, Cris. Mano, a cara do Cris, mano. Olha o tamanho do zóio, mano. Tá muito fofo, mano. Então, galera, o que que vai acontecer hoje? Eu não sei, tá me filmando direitinho, Jabota? Tá frio, mano. Tá tranquilo. Olha isso, destruído, mano. Olha isso, destruído. Eu não dormia nessa época, galera. Hoje eu também não durmo, né? É... Já já a gente vai gravar os vídeos do Jabota aqui. Vocês vão ver. Mano, é uma transformação. Hoje eu vou... Vou dar um de... Já, 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 já. Eu vou... Eu vou... Não é já, 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 já... Sei lá, mano. Presta atenção que o negócio vai ficar muito louco. Porque a gente tá onde, Jabuti? Tá numa praia muito louco, mano. Mano, a sua caixa de cadeira aqui, ó, mano. Nosso patrocinador aqui, ó. DxRacer, mano. Respeita, mano. Tá com a gente desde 2016, mano. É louco, mano. Galera, agora uma série que eu super indico pra vocês é Zenation, né, Jabota? É, galera. Mano, é uma série... Zenation. Eu nem lembro dessa série mais. Galera. Mano. Mano. Quem tá com o filho aqui, ó. Caraca, mano. Olha o tanto de cabelo que saiu do Jabota, mano. Mano, e vou indicar o canal do Jabota pra vocês. Caso vocês não estejam inscritos lá, se inscreve. Jabota joga o fino do fino do CSGO, mano. Joga no show pra galera ver o quanto, véi. Galera, olha o tanto de cabelo, véi. Mano, era muito cabelo. Mas, Jabuti, o que você tá se sentindo lá? Tô leve. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Aqui, ó. Ah, ah, ah. A poupança do Jabuti. Ah! Tá muito bom, véi, esse cabelo. Não, galera, vou falar pra vocês. Eu prefiro cabelo bem baixinho assim porque refresca, mano. O negócio fica livre e leve e solto, papai. Você tá doido? Fala aí, Crisão. Você também gosta de cabelinho baixinho, tosadinho? Ele me ignorou. Mas isso significa que você não conseguiu passar no Catmario, né? Não, infelizmente, galera. Passou na primeira fase? Não. Galera, será que tá focado? Acho que não tá. Ó, nós dois com o cabiseta do controle de dois, mano. Galera, tadinho do Jorge, né, mano? Bora, tô todo cheio de cabelo. Não vou dizer quem foi que cortou. Ô, maquininha, galera. Aqui, ó, ó. Profissional aí, rapaz. Tá até quente, mano. Minha mãe que cedeu a maquininha, mano. Tá fazendo, hein, filho? Olha lá, olha lá, olha lá. É a máquina de lavar a Kizze. Ó, aqui, ó. Ó, carinha. Mano, a carinha dele, mano. Olha a carinha do Chris. Meu Deus do céu, se eu for morrer de fofura, mano. Chrisão. Mas você ainda é lindo, filho. Mas... Ele fez assim pra mim, ó. Olha pra mim. Não, olha esse. Galera, agora, olha aqui, mano. O novo morador do AP. Olha quem que tá aí. Olha só, não, aqui é vídeo do AP, mano. E aí, Jazz? Olha quem tá aí, ó. Eu tô aqui agora, lançando os vídeos do Authentic Games. Agora ele lança só vídeo, Vera. Ô, Boatos, que você fez um tweet aí, meio... Vamos falar disso não, né? Não quer falar não? Agora você pode. Como eu amo esse moleque, mano. Amo demais o Jazz, mano. O Jazz já vai ter saído, já. Galera, eu fui muito trollado. Maldito pirata! É, não? Por que aquele pirata tinha que ir lá? É que o Jazz gravou o Pula Pirata, mano. Gravou o Pula Pirata comigo, eu falei o seguinte. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Quem quiser assistir esse vídeo de Pula Pirata, vocês vão rir demais, mano. Vocês vão rir demais, mano. Olha a situação do quarto do Authentic Games, velho. Deixa eu pegar uma camisa aqui com isso. Tô ridículo. Ó, lugar do Sheikão fazer... Ó, galera, olha só que coisinha... O Jazz, ele é organizado, não? Que coisinha, velho. Dois meses atrás, tinha esparramado... Isso que era mostarda, né? Tá aqui até hoje, cara. Tá aqui até hoje. Quando a gente foi devolver esse apartamento, galera, o dinheiro que foi gasto pra devolver... Meu Deus! Hoje essa mostarda é nojenta. E o Authentic... Galera, deixa eu ver... O Jazz me focou? Focou, vai, vai. Galera, o Tulhão nesse momento tá lá na formatura... Opa! Tá na formatura do Cauê, papai! Tá na formatura do Cauêzito, né? Olha lá, agora ele já tá no teatro, mano. Uuuuuh! Ó, foi a primeira apresentação da gente, mano. Tá muito pesado, galera. Aqui, ó. Quem gerar o show vai ganhar. Ó, o Nonô. Ó, a gente se apresentou. O Jazz, eu, o Nonô, o Authentic e o Cauê. Monsterzinho, mano. Assinado pela gente. Galera, olha o tamanho desse teatro, mano. Olha isso, família! Tamo junto, moleque! Aqui, ó. Vou filmar pra vocês lá de baixo. Ó! O Tulhão! Grandaço! É o tchau, Eduardo Lee! Aí, ó, aqui a gente assinando os negócios, pra dar pra galera. Pra que fazer uma assinatura tão grande assim? Eu ainda, galera, não tenho que correr quanto tempo, por quê? Porque eu tenho que tomar banho ainda, velho. Eu fui numa formatura do Cauêzito. Ó, o meu já tá tudo assinado. Quase 24 horas, galera. O cara tá quase 24 horas sem tomar banho, velho. Meu Deus. É porque eu não tive tempo mesmo, né, Pocão? Não teve tempo. Aqui, ó. Marcelinho, aqui, ó. Ó, Marcelo! É a saudade do Marcelo, mano. Tô morrendo, tô morrendo. Vamos, 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 vamos. Vamos assinar. Olha aqui, ó. Olha o Dudu. E aí, galera? Galera, são os bastidores antes da apresentação que a gente ia fazer. Ó, olha os cubinhos que a gente sentou. Mano, que saudade de fazer isso, mano. Nossa, quando puder voltar, mano. Nossa, galera, que saudade, mano. Mas, por favor, fique todo mundo em casa, mano. Ó o tanto de gente, meu, velho. Ó o Marcelo que foi apresentar. Subia o óculos comigo. Vou chamar aquele meu amigo, porque a memória é meio fácil, cara. Quem quer? Alô, já tá todo mundo no palco aqui, ó. O Nonô, eu, o Cauê. E aqui era uma brincadeira que a gente fazia junto com os inscritos. Cada um escolhia um pra representar a gente no palco, entendeu? E aí, pra representar a galera, vamos lá. Ei, torna da tortada no Dudu. Galera, então esse foi um pequeno resumo do que aconteceu pra cá, das coisas mais importantes comigo e com o Authentic aqui no AP. E também com os nossos amigos lá na peça Família Craft, galera. Então, primeiramente, eu peço desculpa pelo atraso do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de apoiar, deixando o seu gostei. E até semana que vem com mais um vídeo bololô, rá, rá, bololô, rá, rá, rá. Mas, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até depois do fim. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!